E aí pessoal, vamos fazer a parte 4, né? Os inimigos mais chatos dos videogames. Essa bomba aí, ó. Meu Deus, pense no inimigo chato. Ainda mais que eu não consigo descobrir o portalzinho. Ela fica explodindo os inimigos e volta tudo, cara. Meu Deus, essa bomba é muito chata. Eu budei essa bomba, cara. Ah, ela fica se explodindo, cara. Quando eu acho o portal, então, nossa, ela solta tudo de volta. Meu Deus, esse bicho aqui é muito chato. Esse bicho, essa bomba, esse destruidor.